Atenção É o silêncio obrigatório É o silêncio total É o silêncio obrigatório O lápis é arma do pioneiro Assim disse Neto guerranheiro Com um exemplo pioneiro, um gangula Metos portugueses a pelula Lutamos pra nação angulana Foi no dia 4 das cantanas Todos cansados de ser escravo Agostinho Neto ficou bravo Com um espírito nacionalista Derrubamos regime pastor Três mamães com lágrimas no ruim Filhos foram a lutar contra o monstro Mas com esperança de regressar Mulher e mãe todas a chorar Muito deram, mas sem próprias vidas Só para assar a nossa ferida Rebentamos todas as correntes Sobre o meu futuro pela frente Somos especial, assim disse José Eduardo E na minha memória eu sempre guardo É o silêncio É o silêncio É o silêncio É o silêncio Afonso Pintas É o silêncio Os miragliers DJ Bovo junto Leto Kamanos Soldado civil também celebrei o quatro de abril O dia do acordo da paz Extra data não esqueço jamais Secondo o Ampelai e o Galo Negro Sou TarapombU e disto eu mais alegro É o silencio Protocolos Heróis como um Timba Que bizarro e na mina é só Pimba Suspita na frente de Bumbada, derrama sangue Queimou dessa parte, só podia se também combatia Só pra trazer paz e harmonia a todo o território angulano Veras mamães vestidas de pano, já ganhamos a batalha A guerra já se faz sim, já vai na minha terra Vamos honrar o soldado tombado, que pela paz ficou engajado Admiro os bravos guerrilheiros, que sempre foram fiéis certeiros Muitos deles juraram padeira, são feroz, não são flor, com se cheira Da, 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 da Eu silêncio, má e sena,елен тот,糖, é, silêncio Ario,explosion,eez, é, silêncio, e dei, covo,қungen, Gui, Åsi,Wevick,ath құн, qตырwy, құнщай құн , жұқын, жіліңat құн құн, жray құн, жылор құн құнұ, уіп сүнJү қң. Mãe África, continente perto, me orgulho de um ser angolano No futebol também somos mano, nono e pronto, espírito da equipe Quem gola faz não é pouca tripa, com vermelho e amarelo e o preto A vitória é cerca disso, neto, já terminou com o fluido armado Vivemos num país renovado, graças a Deus cortamos a meta Somos tropa com todas as letras, para me romper, drink e ter cautela Um carro parado não me atropelo, não fosse os bips ou vou das costas Porque o silêncio é a melhor resposta DJ! 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 É o silêncio! O Gota Armando! É o silêncio! Mami o maco! É o silêncio! O Kalilin! É o silêncio! Ami o Cuco! É o silêncio! O Moeito! É o silêncio! O Moe Mau! Na tropa esquece o mundo lá fora, mangoste disso Um herói não chora, todos ofens foram recrutados Mas a guerra é coisa do passado, já se fez e já fez em Angola Vamos retomar o tempo de escola, para reconstruir um país novo Com a colaboração deste povo E senta amigo, o povo angulano tá contigo Esse irmão e nosso camarada, governa o povo dando mãos dadas Dando mãos dadas É o silêncio! Gota Tito! É o silêncio! Pico de pato! É o silêncio! DJ Timmer! É o silêncio! DJ Prolo! É o silêncio! Os tango! É o silêncio! Os tango! DJ Prolo! É o silêncio! 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 DJ Bobo G! DJ! 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 Obrigado.